Compostador, rapidinho. O que? E isso, pronto. Pronto, tá feliz? E isso? Você também tá feliz? Tá feliz? Voltamo assistindo o jogo do Portugal Espanha. Tá 2 a 1 pra Cristiano Ronaldo. Olha, mano. É porque eu não tenho conhecido mais nenhum jogador do Portugal. Depois de começar as falas. Eu não lembro mais quem é quem. No último episódio, a gente tava... Estamos no capítulo 2 ainda. É, mas da segunda escola. Sim. Guessing agora, hein? É porque alguém morreu bastante. Não. Morreu bastante. Você morreu quando tava enfrentando a Shiki, que eu lembro. Certo? Ah, joguinho. No último episódio, eles estavam invadindo a escola de... Esqueci o nome. Você é Ikaruga, não? Não. Faz aí! Faz a fala dela aí, hein? Olha a fala dela! Três pontinhos. Três pontinhos. Isso. O que você tá olhando? Só a música de... Não. Repete. Três pontinhos. Não. Sem três pontinhos. Não. Já nos encontramos antes. Não nos encontramos? Não. É alguma coisa familiar com essa máscara de Ogro. Não. Eu nunca vi você. Hoje é a primeira vez que eu te encontrei. Eu quero até ficar assustado aqui com a louca. Sério? Hum? Ah, eu lembrei! Hã? 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 Naquela... Naquele baile de... Na companhia. Você estava vestindo assim... Aquele vestido muito bonito. E assim... Essa máscara de Ogro. Hã? Hã? Tem várias pessoas que vestem eles. Opa! Qual isso? Cada esquina tem. Não tem não, hein? A princesa da... Corporativa que nunca tira a máscara dela. Desde... Desde que eu coloquei meus olhos em você... Eu pensei que você era só uma... Até eu ver... Colocar meus olhos em você... Achar que você era uma lenda urbana. Eu não sei nada sobre isso. Você é a filha da família Tairo. Da corporação da família Tairo, né? Eu... Eu não tenho ideia do que você está falando. Sabia você! Naquela festa você dançou com a sua máscara. E pisou no pé de todo mundo. E pisou no pé de todo mundo. Então essa aí ela é riquinha com a outra? Então você bateu numa torre de champanhe. E... Virou de ponta cabeça. E... Expôs sua bunda. Que a Icaruga é riquinha. Aí não será que você não é? Qual é? Admita! Era você, né? Ela não, Murakura. E... Já chega! Eu prefiro não me lembrar. Ah, te peguei! Pokémon! Eu estava pensando em outra coisa. Se você continuar a negar, eu sempre posso tirar... Arrancar sua máscara e provar... Dessa maneira. Você... Não vai! Olha que ótimo motivo pra brigar. 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 É... As brigas, né? É só pra provar que é a menina que ela tá falando. Tudo começou porque o... O... O velho comer os boas, né? Murakuma. Ah, é. Deixa eu lembrar como é que ela tá. Mano, faz um mês que não troca, né? Verdade. Oh, Joguinho! Oh, meu! Oh, meu! Melhor do que... Saber como brigar... E o que eu vou deixar... Daniel tá triiii... Vai começar. Daniel quase foi demitido. Daniel tá... Daniel tá na Belinda já. Daniel já tá indo pro RH já. Daniel tá no brigo do corvo. O Joseval faz parte do RH. O Joseval faz tudo do... Olha, é um pergaminho! Pregaminho! Level up! Você conseguiu um ponto de... Sorte! Aí! Reset! Você precisa de ataque, velocidade e... Força! Eu quero entrar aqui! Eu quero entrar nessa sala! Oh! Iiii... 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 Você é que tá... O Joseval... O Joseval... Não! Te pega os moleques assim na... Na sala? Te pega na escola! Quantas vezes o menino vai entrar na sala? Tem uma gangue lá esperando eles, moleque! Eu nunca fiz isso! Também não tinha isso não, Joguinho! O que você tá mandando aí? Ah, vocês nunca fizeram isso porque vocês eram a pessoa que entrava na site na gangue! Nunca aconteceu isso! Vocês eram a pessoa pra apanhar! Você estudava onde na... Na mafia italiana? Eu estuvei lá no lugar! Ué, come on! Ah, eita! Não, não acabou não! Ah, eu errou a trouxa! Ué, ué! Já foi, Joguinho! Abriu as portas, Joguinho! É que demorou! Não, demorou não! Demorou pra perceber, né? Apareceu a Kunai lá embaixo! Ué! 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 Ah! Nossa! Ué! Ué! Icaruga! Icaruga! Icaruga, ela é riquinha! E aí as outras tem meio que ódiozinho dela, porque ela é riquinha! Mas, eu sei lá, tipo... Tudo recalque! Ah, eu não sei, tipo, eu acho ela até que legalzinha! Não acho, não acho! A Icaruga é a maior favorita dessas coisas! Ah, mas você gosta dela porque ela é riquinha! E você queria ser riquinha! Você queria pegar ela só pra ter onde dar o golpe do balão! Todo mundo sabe! Para de mentir, Daniel! Daniel é um safado! Ah! Eu sei que você já fez isso várias vezes, Daniel! Opa! Eu acho só que o Daniel tem que gostar da pessoa importando se ela tem dinheiro ou não, né? Mas o Daniel fica aí, ai, preciso comprar um suíte! Eu preciso namorar alguém com Kiko! Eu preciso! Isso é verdade! Será que ela me dá de presente de dia dos namorados, né? Sim! Oh, quem me deu de presente de dia dos namorados foi o Sakurai, né? O Sakurai me deu o Smashzão de mim! Ah, ele só não deu o jogo e nem o videogame! É campeão! E você que gosta com o seu dinheiro mesmo! Sakurai é o mozão lá! Mozão da comunidade do Smash! Ele só não deu o seu dinheiro! Ah, né campeão! Na hora que ele apareceu na Direct achei que ele ficou tão mais velho assim! É verdade! Ele tá mais magro também! Ele tá mais magro também! É! Tem que ficar aguentando os fãs, né? Dá pra ver que ele tá com umas fugas assim! Tipo, tá mais magro! É porque tipo, eita! O Smash tá fazendo meio mal pra ele, hein! Ele fala todo Smash que faz mal pra ele, que ele quer parar e ele continua! Esse cara vai entender e vai falar, não vai não! Não! Transforma o Diogo! É, o Diogo já ia esquecer de se transformar e morrer! Não! Eu tava vendo! Calma! 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 Minpo! Vixe, ela acabou de matar a meninha dela ali! Minpo! Arte ninja! Modo 1! Vai embora! Hoje? Arte do Totó! Vai Totó! Estou louquinha! Calma, tudo! Eita! Calma em todos os espaços Hora da comida Pode pro Rango Come o Rango ae Come o Rango que o Rango é bom Rango é carnudo Não morreu nenhuma vez Que chato O Rango é carnudo Pode comer que tem bastante carne aí Que terrível Mentira Peito e bunda não é carne Tudo gordura Ai gente Ninguém vai nos denunciar não Pra tá chegando de jovem Você nem Nem consegue falar Você nem é tão boa quanto fala Uki Mas não tem dúvida sobre isso Somente você poderia Esconder sua face Mas não a sua bunda Todas não Ela falou isso não Ela falou isso? Sério? Você só ouviu que ela falou que ela tropeçou no baile e ficou com a bunda exposta? Essa conversa acabou Esquece Ah Você viu uma atuação muito boa Como você disse Eu sou a filha da família Tairou Da corporação da família Tairou Mas agora eu tô aqui como uma shinobi de Gessen Por que? Por que? O que fez alguém como você se virar uma shinobi? Quem é você pra perguntar? Ooooooo Nós todas temos nossas razões Quem é você? Está apelando? É Isso é Isso é verdade Isso é verdade Murakumo Murakumo Se você é da corporação Tairou Eu preciso te perguntar uma coisa Ixi Você sabe que eles estão Planejando para Redesenvolver As favelas? É claro que eu sei Pra mim Então eu devo te implorar Por favor pare o projeto As pessoas de lá Não tem nenhum lugar pra ir Se elas perderem aquele lugar Ixi Realidades do Brasil Ela tá falando do Brasil E por que isso importa a você? Eu 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 tenho uma amiga que é de lá Eu Eu acho que ela Ela sabe do projeto ainda Dica Broto de feijão É Agora todos os brotos de feijão Entendo Eu vejo Mas não é contra os princípios Que o perdedor faça pedidos Para o vencedor Se você tem alguma coisa Para perguntar para mim Me derrote antes Você está certa Nesse caso Eu não tenho nada mais o que falar Essa menina é pra ficar escondendo a carinha Porque tem vergonha Nem eu tenho Pra você Adeus Ela esconde a cara Mas o corpo não E ela fala Ela gosta Opa D de danito D de demônio Ela está tirando a croca de nariz Opa É Ae Mas o cachi É No 10 Eu sei Eu sei É no ultimo Tem que ter com cuidado Porque o controle é Daniel Foi comprar o pirateixo Ou esse é originalzão O original Eu fui procurar um dia Aí eu vi um que estava mal barato Aí eu fui ver que era o pirateixo Minha família é grande Ah que bom Quem é você? Eu sou o mais velho de 12 irmãos e irmãs Eita Nossa Dois Onde alguém demora Não é que eu estava precisando ter tanta coisa Minha mãe não sabia o que É Não sabia quando Ter uma pausa Nossa Eita Dois dos meus mais jovens Dos irmãos mais novos São gêmeos E Três deles são Trigêmeos Minha mãe teve 12 filhos em 9 anos Ela foi Incrível Deve estar arregaçada já Pai Amor Ei Crianças Fiquem calmas Todo dia na minha casa era um festival Ah Subadio Ah Que bonitinho Os bebês estavam chorando dia e noite E os mais velhos fora das fraldas estavam correndo Brincando Não Vamos bater uma palma né gente Porque não é tédula preta né Verdade E nem bambu Nem os bambus Não é mais um bambuzão lá Nós tínhamos Duas É Camas quíntuplas No nosso quarto Elas não começaram desse jeito Elas não começaram desse jeito Mas quando cada bebê ficou um ano de idade Nossos pais adicionaram um andar no topo do resto Naquele momento nós finalmente chegamos em 10 Era como dormir num submarino Ah não tinha tv nessa casa né O que os pais vão fazer Todo dia terminava com um jantar O quarto do jantar E sabe o que é legal nesses Negócios Que se não vai mostrar Mas se mostrasse a mãe dela Aí ela tem o maior corpo da hora É a mãe dela Não essa ai é a menina da escola Ah Assim que alguém sentiu o cheiro da cozinha Todas se juntavam nela Sentiu o cheiro da comida Todas se juntavam na cozinha Alalala 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 Não importava se eles estavam lutando Cheirando numa sonequinha Eles paravam o que eles estavam fazendo E me ajudavam a carregar a comida E montar a mesa Mamãe É claro Eles não estavam ajudando Só pra ser bonzinhos Eles estavam ajudando pra Dar uma olhada no menu E descobrir o melhor lugar pra sentar Senta E também Era um esforço diário Numa família que tamanho É Que tamanho E ai Eles descobriram Que me ajudar Era o melhor jeito de ganhar Uma família daquele tamanho Uma família daquele tamanho Essa era o grito de batalha para a guerra do jantar Caramba Ela tá tipo Deveia ser guerra mesmo né Que o pessoal ai tinha quem passava fome né Aquele que não conseguia pegar a comida né Quem tinha a melhor posição comeria a comida favorita Não diria nada Todo mundo Todo mundo Todos os outros Reclamariam E chorariam Ela tem mais arroz do que eu Eu odeio cenouras Ela roubou meu bife Eu não quero chá Eu quero suco de laranja Você sabe como Você sabe como isso é Tá bom Tá bom Sem brigar na mesa Eu tentava manter todo mundo feliz Então eu Trouxe o prato principal Eu trazia o prato principal pra todo mundo Eu trazia suco de laranja pras crianças Que não podiam beber chá É claro Enquanto eles me deixavam ocupados com isso Eles comiam toda a comida Seria Bom Só sentar e comer Na mesa Como eles Como uma criança normal Mas isso não era como funcionava Porque nossa mãe morreu numa missão Logo depois que ela teve o décimo segundo filho Décimo segundo filho Começa a história triste Começa a história triste já Ela estava enferrujada Estando longe da vida do Shinobi Por todos esses anos Criando a gente Criando a gente Então eu tive que ser a mãe de todo mundo Daí em diante Ela era a mãe de todo mundo Pelo menos eu decidi que eu tinha que ser Eu cuidava de todos eles E sorria pra eles Não importa como me sentisse Meu pai tava ocupado demais Com o trabalho de Shinobi Pra vir pra casa Então quem mais Daria conta dos pequenininhos Além de mim? Uma babá né Agora tomar conta do décimo primeiro Tomar conta de onze Crianças egoístas e Irritantes que Tentavam ser um pouquinho mais Não Tomar conta das crianças Foi um pouquinho mais difícil do que eu imaginava Mas eu fiz o meu melhor todos os dias Eu ensinei pra eles o que eu sabia Parei as lutas Fiz cafuna na cabeça E quando eles tinham Boas notas Fiz cafuna na cabeça quando eles tinham boas notas E dei bronca quando E dei risada quando a situação pedia É, era difícil Mas eu não tinha reclamações Eu gostava disso na verdade Toda aquela energia Tudo ao meu redor Me levava pra frente Aí tudo morre É, era isso que eu torcei Até que Tinha um pouco Um ano Um ano depois da minha mãe Foi quando meu pai morreu também Se manda todo mundo morre Igual com Igual a minha mãe Na linha de batalha Ixi No funeral do meu pai Eu ouvi dizer Que todos os Parentes fofocavam Perto do caixão Eu vou levar o segundo filho Então eu vou levar a terceira filha Eu pulei bem no meio deles Deixa-me cuidar deles Eu vou trabalhar Eu vou Fazer Ser o suficiente Para todos eles Realmente Eu consigo fazer É Imagina eles ouvindo isso De uma criança de 9 anos de idade Não importava quão sério eu estava Ninguém ia acreditar em mim Eu não culpo eles Então todos meus irmãos e irmãs Foram pra pais diferentes Foram pra parentes diferentes Eu devia ir também Mas eu não fui Na primeira chance que eu tive Eu Escapei Eu podia viver sozinho Eu tinha que provar Se eu mostrasse Isso pros meus parentes Eles definitivamente Me deixariam levar as crianças Eu sei Falando como uma criança de 9 anos Eu não tinha plano Não tinha experiência E só tinha uma grana pra troco Eu esgotei minha grana em um dia Naquela noite eu encontrei um parque pra dormir Vem Venha comigo Foi assim que eu encontrei o mestre Kurokage Eu vou viver com meus irmãs e irmãs de novo Minha voz estava quase indo embora Eu estava tão faminto e cansado Mestre Kurokage estendeu suas mãos A mão mais dura que eu já vi Eita É trabalhador Sim Eu vou te dar A força que você procura Para procurar as pessoas que você ama Eu alcancei a mão dele estendida Por favor Eu quero ficar mais forte Para proteger meus irmãos e minhas irmãs Ele pegou minha mão e segurou ela firmemente Firme quando... Apesar de ser firme A mão dele era forte e quente De repente ouviu um grito de longe Ele é um pedaço Kurokage E foi desse jeito que ele cuidou de mim Não vai não Mas eu gosto das histórias deles É uma pesada No próximo episódio Ok Vou até parar aqui Vamos ver o que vai acontecer entre essa menininha 2x2 hein gente A menininha Playmobil e a Lucy do Fairytale E a Lucy do Fairytale Tchau Até galerinha Tchau